Aqui pessoal, moto da Adega, entrega de Adega, Albinópolis, aqui ó, Adega deu problema, tá falhando, a pressão não passa de 15 PSI, 10, 15, 20, não chega nem a 15 PSI, ela é difícil de pegar e não sabe de jeito, e morre, não tem marcha limpa. Vamos examinar a bomba, não é o regulador, o regulador fica aqui atrás, tá vendo, o regulador tá aqui ó, poderia ser o regulador, mas quando eu fecho aqui ó, deixa eu ver, ah não, fiz besteira, eu tenho que fechar pra cá ó, quando eu fechar aqui, a pressão tem que subir, mas também não sobe, vamos ver, de novo. É, realmente não sobe, eu esmaguei a mangueira pra cá assim ó, não muda nada. Aí tirei aqui do regulador de pressão, ele retorna pro tanque, tirei aqui do regulador ó, ainda pra esvaziar o tanque por aqui ó, rapidinho. Esvaziar o tanque pra tirar, pra tirar a bomba e verificar se tem algum problema tipo, bom, deve ser o refil mesmo, mas pode ser algum oring meio frouxo, alguma coisa. Aqui pessoal, é, aparentemente parece que, ah, onde tá o filtro? Aparentemente a bomba estragou porque o filtro entupiu, tá? Isso aqui ainda é de, nossa, 11 de 10 de 2011, nunca foi trocado. 11 de 10 de 2011, tá totalmente entupido, totalmente. Totalmente entupido, ou seja, a bomba trabalhou numa pressão altíssima, em vez de 43 PSI, trabalhou o máximo dela o tempo todo, até que abriu o bico. Esse aqui é o refil dela, tava com 15 PSI, ela fez o que fez, trabalhando na pressão máxima, até que durou pra caramba, hein, é original ainda. Aí eu coloquei da marca Scud, refil da bomba de combustível da B125 2011 e 2012. Ela é... Não sei se ela é flex. Nossa, o papel de código tava escrito flex. Só que na caixinha não tá escrito flex. Ah, seis meses de garantia, ó. Não é um ano, é seis meses. Bom, na nossa etiqueta da loja, tava marcado o que é flex. Essa motinha aqui, acho que é flex, é mix. Então ficou boa, ó. Não tive nem que acelerar pra reconhecer o combustível. Reconheceu direto. Tirar de giro. Isso aqui foi depois de trocar a bomba. Então é aquilo, pessoal. Não usar a bomba sem o regulador. Que se usar a bomba sem o regulador, é a mesma coisa que... Usar com filtro entupido. Força a bomba e ferra a bomba. O refil. Bom, pra esvaziar, eu uso essa mangueirinha aqui, ó. Que é o retorno. Dá pra esvaziar o tanque por aqui. Que tem uma telinha aqui no tanque, não dá pra esvaziar pela... Pela boca. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, tá? É só isso. Se perguntar, eu respondo pro inscrito. Ainda tem dois segundos. Ah, pessoal. Aqui, ó. A estanqueidade... A estanqueidade tá boa. Aqui, acho que tá vazando por aqui, ó. Um pouquinho. Tá boa a estanqueidade. É... Seis meses de garantia. Refil da Scud. Belezinha. Aqui, pessoal. Ou é 123.335 km. Ou... 223.335 km. E aí, sim. E aí, sim. E aí, sim. E aí, sim.